Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Sejam todos muito bem-vindos pra mais um vlog de produção aqui do canal. Gente, hoje eu vou fazer uma peça que eu nunca fiz antes, gente. Vai ser aí pra mim uma coisa diferente e eu amei essa encomenda quando eu recebi, porque eu tinha muita vontade de tá produzindo essa peça. Já vi aí bastante amigas aqui da plataforma já fazendo esse modelinho. E eu tava doidinha pra fazer, mas não tive tempo, né? Não tive tempo de tá fazendo aí devido às encomendas, mas agora surgiu uma encomenda dessa peça e a minha hora de fazer ela chegou! E eu vou estar utilizando aqui, gente, esses materiais aqui, ó, que eu já já vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal pra se inscrever e ativar o sininho aí das notificações na opção todos pra vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E já vai deixando aquele super like carinhoso que eu tenho certeza que você vai amar essa peça também. Deixei a minha balança aqui, gente, mas só de enfeite. Porque como eu vou fazer essa peça toda em uma cor só, depois eu vou tá pesando e vocês vão saber a quantidade de material que eu vou tá utilizando. Vou usar aqui, ó, esse fio, tá? Esse fiozinho aqui, o nome dessa cor, gente, é cor malva, tá? E eu vou usar a agulha 3,5, porque esse fio aqui é de espessura 6. Vou usar também uma etiqueta personalizada, olha que coisa mais linda essa minha etiqueta aqui, gente, lá da Malagabia Oficial. Essa etiqueta personalizada fica perfeita aí pra dar aquele charme especial na sua peça e deixar a sua marca registrada na casa da cliente. Então, se você ainda não tem sua etiqueta, já chama a Malagabia Oficial aí, ó. Deixei o contato do WhatsApp nos comentários, nos comentários não, gente, perdão. Na descrição aqui do vídeo, tá? Pra vocês estarem fazendo aí a encomenda de vocês, né? E fazer aí a marca de vocês também ficar conhecida aí entre as clientes, não é verdade? Vou usar, então, esse fio aqui. Vou deixar também aqui nos contatos, aqui na descrição, os contatos lá da Barbantes Campaner. Pra vocês estarem fazendo aí o pedido de barbante de vocês, gente. Não deixa pra última hora, tá chegando aí, já tamo no meio do ano. Já tem que começar aí a se programar pra não faltar fio aí final de ano, não é verdade? Tem muitas cores que vocês sabem que falta no final do ano. Então, já vão fazendo aquela encomenda. Aproveita o crediário próprio, que agora a Barbantes Campaner tem. E você pode estar fazendo aí a sua compra de barbantes direto da fábrica, parcelado em até seis vezes sem juros e ainda o melhor. Com o crediário próprio, você não precisa estar usando aí o seu cartão de crédito. Você pode estar fazendo no próprio crediário deles e pagar no boleto. Só paga aí a entrada com o seu cartão. Você pode pagar até no cartão parcelado a entrada e depois os boletos aí em até cinco vezes, né? Uma entrada mais cinco vezes. Então, gente, não perca essa oportunidade. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Clica ali embaixo e entra em contato com as meninas que elas vão explicar certinho pra vocês, certo? Então, bora lá, meus amores. Vou produzir aqui e daqui a pouco eu volto com essa peça prontinha. E num piscar de olhos, gente, olha isso aqui. Já está finalizada a minha peça. Foi tão rápido, não é verdade? Já coloquei a minha etiqueta personalizada. Olha que coisa mais linda que ficou aqui, gente, essa etiqueta. Maravilhosa! Essa cor ficou muito bonita aqui nessa peça. E agora, vamos ver quanto foi que eu gastei de material pra fazer essa pecinha, gente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tá pesando aqui assim com vocês. Olha isso, meus amores! 396 gramas de pura lindeza aqui, meninas. Ficou muito bonita, vou abrir e vou mostrar pra vocês aqui cada detalhe que eu fiz aqui nessa peça. E depois eu quero, no final aqui, eu quero colocar ela lá na minha almofada. É uma capa de almofada, já contei aqui, né? Gente, é a capa de almofada estrela lá do canal Guri do Crochê. Gente, Guri do Crochê não. Na verdade, o canal dele é Matheus Master Crochê, tá? Mas eu vou deixar o link da aulinha aqui na descrição. Se você gostou desse modelinho aqui e quer fazer também, é só você dar uma olhadinha na descrição que vai tá o link da aula pra vocês, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui essa pecinha. Você já viu aí o peso que ficou pesando. Então, se você tem aí um restinho aí, uma sobrinha de barbante de 400 gramas, aproximadamente, já vai separando, fazendo a sua capinha de almofada também. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, meninas. Olha isso, meninas! Deixei assim, ó, com aquela abertura, onde a gente coloca a capa da almofada, olha só, pra cima, assim, toda abertinha, olha só, que lindeza, gente. É muito fácil pra tá fechando aqui. Vou tá explicando aqui, ó, como que faz, gente. Ó, a gente coloca assim, ó, vamos passar aqui, com a mão só eu não vou conseguir, tá? Vamos passar esses dois cordão aqui desse lado. Olha só, já passei aqui, ó, o cordãozinho, ó, os dois naquele buraquinho do leque. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, essa parte aqui e essa parte aqui também. Isso, claro, né, depois que a nossa almofada estiver lá dentro. Agora, um desses cordões eu vou passar dentro desse buraquinho e o outro cordão eu vou passar dentro do outro buraquinho. Olha só, já passei aqui, ó, tá vendo, ó? Passei aqui dentro desse e dentro desse. E agora, é só amarrar e fazer aquele lacinho caprichado por aqui. E prontinho, nosso laço já está aqui feitinho, gente. É muito fácil, né? Bem prática, muito prática mesmo. E agora, eu vou mostrar pra vocês do outro lado, né, como que é a parte da frente aí dessa almofada. Como que ficou linda e maravilhosa. Olha só que lindeza que ficou aqui nessa parte da frente, gente. Onde fica essa flor aqui perfeita, maravilhosa. Olha que coisa mais linda que ficou. E aqui, ó, a minha etiquetinha ficou aqui toda bonitona aqui, ó. Pra dar aquele destaque quando estiver lá na casa da minha cliente. Dando aquele charme de peça mais chique, não é verdade? Olha só que coisa mais linda. E essa cor combinou perfeitamente aqui com essa cor de fio. Vocês não acharam, gente? Olha que perfeição, que coisa mais linda. Então, é isso, meninas. Agora, eu vou tá colocando aqui essa capinha em uma almofada. Só que as minhas almofadas são escuras, mas não tem problema. Vai dar pra enxergar bem certinho. Dá pra ver certinho como que fica aí o efeito dela, né, com a almofada. E eu amei, gente. Eu amei o resultado aqui. E ela ficou aqui, ó, com 40 centímetros, tá? Fiz do mesmo jeitinho da aula, tá, gente? Fiz com 17 carreirinhas aqui, ó. Contando a partir dessa primeira aqui de pontos fechados, né? Sem a florzinha. Então, fiz aqui, ó, 17. Tudo igualzinho ele ensinou lá na aula. E deu perfeitamente aqui. Bateu tudo certinho. Gostei demais. Primeira vez que eu faço uma pecinha pela aula do guri do crochê. E eu estou encantada. E ele ensina muito bem. Parabéns, Matheus. Você está de parabéns aí com as suas aulas. Então, agora, deixa eu colocar aqui pra vocês verem que lindeza que ficou na almofada. Olha só, meus amores. Coloquei aqui na minha almofada. Olha só, gente, que linda. A minha almofada, ela é escura, ó. Mas dá pra ver perfeitamente aqui, ó. Como que ficou os pontos. E olha só como que ficou linda aqui a minha etiqueta. Olha que lindeza, gente. E aqui a parte das costas, olha só. Como que fica bem certinho. Eu gostei bastante aqui do resultado dessa capa de almofada. Amei demais. Olha só. A costura bem certinha aqui, ó. Ficou perfeita. Maravilhosa. Tenho certeza que a minha cliente também vai amar esta capa de almofada. E ela ficou aí, né, no mesmo, nas mesmas medidas lá que, é, a aula ensina. No caso, vocês vão fazer aí, é, com as 17 carreiras, né. A minha aqui ficou pra uma almofada aí de 40 centímetros. Olha só que lindeza, gente. Perfeita, gostei demais aqui do resultado. Valorzinho de venda. Eu fiz essa capa aqui pra minha cliente, gente. Por 70 reais, tá? Esse foi o valorzinho aí que eu cobrei da minha cliente. Não é o valor que você precisa tá cobrando aí da sua cliente, gente. Cada um faz aí o seu trabalho, né. E cobra de acordo aí com a sua região. E também de acordo com o valor do seu material, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção que eu preparei pra vocês aí com muito amor e carinho. Não esqueçam de deixar aquele super like. E conta pra mim, você já fez esse modelo? Quais foram as cores que vocês fizeram? E por quanto que vocês estão vendendo uma capa de almofada assim? Conta aí pra mim que eu vou amar saber aí. Bom, olha só, gente. Deixa eu mostrar assim ela em pezinha. Olha que coisa mais linda, olha. Perfeita, maravilhosa aqui. Lindíssima mesmo. E é isso então, meus amores. Um beijo no coração de cada uma de vocês que me acompanharam até o final desse vídeo. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. E aí Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. E aí Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.